Hoje é dia 12 de dezembro, segunda-feira, são 9h40 da manhã E a gente tá começando o dia assim Com esse barulhinho de obra São 11h da manhã, segunda-feira, chuvosa Tá chovendo a beça, super nublado Muito estranho, um jeito muito estranho de começar o dia e de começar a semana Pelo menos o barulho de obra parou Hoje a Bruna e a minha irmã vão embora Então elas vão sair daqui de casa umas 2h da tarde E provavelmente por causa disso, por causa da chuva A gente vai ficar só aqui em casa até esse horário pelo menos E aí depois a gente vê o que a gente faz Eu sei que foi só um corte, então parece que não passou tempo nenhum Mas na verdade já passou 1h Essa aqui, amigos, é a prova de que já passou 1h Estou aqui a 1h, 3 minutos e 44 segundos No telefone com a Apple Porque a gente comprou uma licença do Final Cut Que é o software de edição que a gente usa pra editar E a gente recebeu um e-mail que não diz nada sobre como instalar Não tem onde inserir um número de série Não tem um lay-a-me, um passo-a-passo, qualquer coisa assim E agora eu estou 1h tentando resolver esta merda E eu fiquei 40 minutos na fila esperando pra ser atendido E quando o cara me atendeu ele falou que não tinha sistema E que não ia poder fazer nada Mas que atendimento lixo em Apple A ligação acabou de cair depois de 1h e 3 minutos Essa porra dessa Apple tem o meu número Eu dei meu número pra eles me ligarem caso a ligação caísse Ouvindo as famigeradas musiquinhas de espera de novo Porque ninguém me ligou de volta depois que a ligação caiu Então eu estou tentando ligar mais uma vez E já estamos em 22 minutos Na segunda tentativa de resolver o problema com a Apple Depois de ter perdido quase 2 horas Praticamente toda a minha manhã Não resolvi nada E nesse meio tempo Isabela foi ultra produtiva E está editando seu terceiro vídeo Que é... Dona Val responde É, vamos, mas tudo bem Sem muito drama Porque daqui a 6 dias eu estou de volta Isso é verdade, aguardem Fiquem de olho nos meus canais para os vlogs da viagem de São Paulo Que estão saindo Tá tchau pro vlog então Tchau criança Tchau vlog, até semana que vem Tchau Bruna Até, não sei, março, fevereiro Eu não sei meninas Tentando mais uma vez ligar pra Apple Mas enquanto eles não atendem Eu vou tirar a roupa do varal Pra poder pendurar mais roupa Porque é essa coisa, né Depois que as visitas vão embora A gente precisa rearrumar a casa Oi, boa tarde, meu nome é Felipe É, só que o problema na verdade é Oi? Alô? É, o problema na verdade é com o Final Cut Não é com o computador Enquanto o Felipe está fazendo ali o negócio da Apple E se estressando Porque aparentemente é o pior atendimento Que eu já vi na minha vida Eu vou começar a dar uma organizada na casa Porque sempre que a gente recebe gente Acaba que a casa fica desorganizada Então é isso que eu vou fazer Enquanto ele está ali resolvendo Ou tentando resolver esse lance Depois de mais de duas horas Num telefone com a Apple Eu não resolvi absolutamente nada Porque eles precisaram encaminhar A situação pra um outro setor Que vai me ligar nas próximas 24 horas Pra resolver Pelo visto esse é o único setor Que de fato pode fazer alguma coisa Só que todo o atendimento Foi muito cagado Ninguém sabia de nada basicamente E eu não consigo entender Por que que o primeiro cara Com quem eu falei Não pôde dar o meu número Pra esse setor me ligar logo E já resolvi isso de uma vez E eu não precisar ficar Todo meu dia lidando com isso É muito escroto Que uma marca como a Apple Que vende na verdade Muito mais do que os produtos Foi simplesmente horrível a experiência Os produtos são caros O software é caro Tudo é caro E na verdade Você tem um atendimento Onde todo mundo é Extremamente simpático Mas ninguém resolve a porra do problema Mas enfim Tirando agora que a gente já Resolveu Essa questão Que tá sendo muito mais difícil Do que cancelar Uma conta telefônica na net Vamos ao resto do nosso dia A gente tava arrumando Essa parte aqui da sala Aqui atrás E aí eu tô meio cansada Da sala do jeito que tá Então a gente vai inverter O lado do sofá E calma Daqui a pouco eu mostro pra vocês O que importa é que a gente Vai fazer uma mudancinha Ali na sala de estar Porque eu cansei dela Do jeito que ela tá Sei lá, me deu vontade Então vou inverter E ver como fica E vamos ver E vocês vão ver também Olha a sua ideia Só uma ideia também Colocar embaixo da janela O sofá Vamos tentar isso então Porque aí você mata O espaço da pessoa Ficar hangouts na janela O que se a gente botar um sofá aqui De costas? É Mas como que a pessoa vai passar O bar ali? É um sofá de costas? Não, esse sofá é muito cagado atrás Bom, o que a gente vai fazer então É inverter esse sofá aqui Onde eu estou sentado Tirar ele da parede preta Botar ele de costas Pra outra parede E tirar o abajur ali também E tal E aí a gente vai partir daí Ver o que mais a gente vai fazer Se a gente vai fazer alguma coisa Onde a gente vai botar Os outros móveis Provavelmente a gente vai trazer o bar Pra baixo da janela Em cima do tapete Tá difícil de visualizar Falando assim, né? Mas vocês vão ver À medida que a gente for fazendo Decidimos que a gente vai testar Tudo o que a gente pensou até agora Porque a gente não tá conseguindo Visualizar porra nenhuma Então A gente vai tentar E fiquem aí com o que provavelmente Será o time-lapse mais divertido Da história desse canal No final das contas O time-lapse nem foi tão divertido assim Porque a gente já decidiu o que fazer O sofá vai ficar aqui Onde ele tá mesmo Que é embaixo da janela E aí vai matar um pouco a janela Mas tudo bem Porque como a sala é pequena A gente acha que é mais legal Virar o sofá pra cá E aí o sofá tá mais integrado Com a sala de jantar Só que pra fazer todas essas mudanças A gente vai precisar trazer o tapete Um pouco mais pra frente Pra não ficar bizarro Então pra isso a gente precisa Tirar esse móvel aqui Do lugar Pra poder passar o tapete Por baixo dele um pouco Trazer a mesa pra frente Tirar o bar de lá Levantar o sofá Pra de alguma forma Andar com o tapete E aí depois voltar tudo pro lugar Ao mesmo tempo Ir aspirando o tapete Por sessões Já que foi todo um movimento louco Que a gente fez agora Então agora sim o time lapse Vai ser mais legal E depois da arrumação geral A sala ficou assim A gente colocou do lado do sofá Esse abajur Com esse banquinho aqui Pra ser tipo uma mesinha Assim pra pessoa apoiar copo E desse lado Cactus Com essas botinhas aqui Que são parte da decoração Essa manta aqui Que é a mesma manta da minha mãe Só que virada ao contrário Que tem dois lados O que eu tô vendo aqui Parece que ela tá meio doidona Assim Mas é só porque Na verdade São umas listrinhas Bem fininhas Assim A cadeira de balanço Ficou aqui Que ela pode virar E ser a cadeira de cabeceira Dessa mesa A de Isabela Continua a mesma de sempre Essa mesa A gente tá pensando Em encostar ela na parede Pra poder ficar mais espaço aqui Mas a gente tá meio na dúvida ainda E o bar foi pro lado de cá Perto da mesa De apoio de copos Que também pode ser Uma mesa de banho de gato E aí Aquilo que eu gostei Desse bar Perto desse móvel É que eles meio que conversam Porque tem os copos do bar E aqui tem as louças E tal Então achei que ficou Bem legal O mais legal Dessa nova arrumação É que a casa ficou Meio fluida Assim E aí ficou de fato Meio que uma coisa só Ficou mais interligado Os ambientes E eu acho que isso Fez a sala parecer Até um pouco maior Na verdade E o principal benefício Que eu acho Que essa nova organização Vai trazer Na verdade É que a gente tava achando Que a gente tava usando Muito pouco A nossa sala de estar A ideia de tirar a TV Da sala é ótima Só que pra isso Ela tem que ser muito útil Pra uma outra coisa Que é reunir pessoas E na real O que acontecia Normalmente é que A galera vinha pra cá E a gente acabava Ficando só na mesa Porque o sofá Não encarava o resto da sala Então a pessoa que tava no sofá Ficava meio excluída Eu acho que essa organização Vai ser bem melhor Pra isso E a gente vai testar isso Nas próximas semanas Porque a nossa casa Vai tá bem cheia Em breve Com a chegada do Natal Mas eu gostei bastante Acho que Deu uma sensação Muito maior De espaço na casa E eu tava enjoada Da outra Então acho que Foi bom Ter tido essa mudancinha E além da sala Eu também dei uma rearrumada No meu armário De equipamento Que tava mega bagunçado Que é esse amarelo aqui atrás Que eu vou mostrar pra vocês Eu arrumei de um jeito Até meio óbvio Mas achei que ficou bem legal Então como essas portas Fecham assim Eu coloquei as coisas Que a gente mais usa Desse lado aqui Que aí vai ficar mais fácil De pegar Então tem cartão Bateria HD Cartão de visita Ali E aí aqui Tem as coisas Que a gente usa menos E aqui embaixo É uma mini bagunça organizada Que são coisas Que eu nunca uso Mas que também Não posso jogar fora Porque eu posso precisar Que é tipo Caixa Garantias E etc Antes as coisas Que a gente precisava Com mais frequência Ficavam nesse armário Que é meio ruim Porque a porta abre assim Então tipo É meio ruim de pegar Agora eu botei Umas bolsas aqui E aí eu acho Que vai ser mais prático De pegar Nesse armário aqui mesmo Na verdade mesmo Sendo um jeito Mega simples De organizar Eu mesmo nunca Tinha nem pensado Sobre isso Porque às vezes É o tipo de coisa Que você só vê O que é melhor O que funciona melhor À medida que você vai usando E vai organizando De um jeito E aí eu só percebi Depois que eu já tinha Organizado de outro jeito E fui precisando Aos poucos Pegando cada coisa E eu acho que até assim Vai ser mais fácil De pegar as coisas Que eu preciso mais rápido Sem ter que desorganizar Todo o resto do armário Tem praticamente Zero coisas Pra comer aqui em casa Hoje E a gente combinou De conversar com a Laí Sobre a viagem Da África do Sul Então a Isabela Tá ali atrás Vendo uns vlogs E a gente resolveu pedir pizza Mas não qualquer pizza A melhor pizza E essa belezinha aqui Tava morrendo de fome Então Vamos jantar Isabela? Não quer dizer Que você tá questionando A veracidade Da afirmação De que essa é a melhor pizza Não, não O que eu tô falando Só é que talvez Essa não seja A principal qualidade Dessa pizza Muito provavelmente A principal qualidade Dessa pizza É que as duas Custaram 35 reais A verdade é que a gente Nunca pediu essa pizza Foi a mais barata Que a gente achou Na aba de promoções Do aplicativo De pedir delivery Sabe? Novamente dá certo A Laís Ela mora num lugar Muito peculiar Aí sempre que chove A internet dela cai E o que aconteceu hoje No Rio? Choveu Ou seja Até segunda ordem Não temos Laísinha Nesse vlog Pelo FaceTime Acho que a gente pode Terminar o vlog A gente vai só Terminar de jantar E assistir alguma coisa Ficar procurando mais Referências Curtindo nossa sala nova Sobre Cape Town Curtindo nossa Linda arrumação nova E amanhã a gente volta Tchau E até amanhã Eu tava aqui Tentando fazer a minha internet Funcionar Liguei pra net Foi um saco Aí eu tava com muito ódio Porque eu tava Tipo, sei lá Quase uma hora Tando fazer isso funcionar E eu dei uma biguda Aqui no canto Só que acabou Repuxando no tendão Da minha bunda Aí eu tô sentindo Tipo Uma dor E eu tô mancando Aí eu tô andando assim Porque ele tava uma fisgada Na minha bunda Como se a minha bunda Fosse estalar Mas ela não estala Estalar a bunda É isso E tá repuxando Porque eu dei uma biguda No canto Que merda Liguei